Olá, amigas e amigos do canal História do Brasil como você nunca viu. Sempre uma alegria estar aqui com vocês. Eu gostaria, nesse fim de ano de 2023, de, evidentemente, desejar um feliz e melhor e mais santo Natal para todos os brasileiros que são nossos inscritos aqui do canal, nossos amigos e amigas. Excelente entrada de ano, que 2024 seja de graças, bênçãos e bem-aventuranças. Conquistas, sem dúvida, na vida profissional, na vida pessoal. Comentar com vocês que o ano foi difícil para mim e, portanto, acaba isso reverberando no canal e também no Instituto Cultural. Tive perdas, como foram sabidas pelos amigos mais próximos. Perdi a minha tia no fim do ano passado, perdi o meu pai, adoeceu e faleceu. Isso foi de março para abril de 2023. Então, eu enterrei o meu pai no fim do mês de 2023, de abril de 2023. Depois, em 9 de junho de 2023, eu enterrei a minha avó materna em São Pedro da Aldeia, no Rio de Janeiro, no estado do Rio, região dos Lagos. Tinha enterrado minha tia e meu pai em Niterói, no Parque da Colina. Então, foi um ano complicado familiarmente, pessoalmente para mim. Também perdi uma prima tia, Terezinha, que era muito querida. Então, são perdas, não é? Quando a gente perde familiares, estão próximos, na verdade, é como se a gente estivesse perdendo partes do nosso corpo, né? A gente sente na alma e sente no corpo, porque o corpo e a alma estão hipostaticamente unidos. Bom, pessoal, com isso, eu faço agradecimentos aqui, aproveitando a oportunidade para todos aqueles que colaboraram com o canal ao longo de 2023. Lembrando, 2022 também. O Cauê Martins, que está aqui conosco, que edita os vídeos, não é? Que, enfim, sugere temas, às vezes, também. Todos os nossos convidados, não é? Que puderam dar um pouco do seu tempo para estar aqui conosco. Todos os ilustres convidados, não é? E as convidadas também muito ilustres. Agradeço ao Renildo Carneiro pelos aportes em matéria do marketing digital, em matéria do que a gente deveria tentar investir mais, o que seria melhor para a imagem do canal. No fim, agora, do ano de 2023, também chegou o Edmar Júnior. Também agradeço a ele. Portanto, a essa equipe que conduziu, em parte, não é? O canal e também vou falar do Instituto Cultural, não é? Depois. Agradeço, portanto, a essas pessoas todas, não é? Do fundo do coração, pelos auxílios os mais variados. Desejo a elas e desejo a todos vocês do canal, não é? Como eu já disse, os melhores votos. E que, em 2024, grandes projetos possam serem setados, seja no nosso Instituto Cultural e reverberando aqui no canal, sejam os do próprio canal, que, por sua vez, também reverberam no nosso Instituto Cultural. Fiquemos aí na paz, não é? E até os nossos próximos encontros todos. Bom 2024! E até os nossos próximos encontros!